Gente, tudo bem com vocês? Senti necessidade de fazer esse vídeo, meu povo, então vamos conversar, tá? Tem algumas coisas que eu quero falar com vocês, que fala pra mim, Gi, tu te explica demais, tu fala demais, não te explica, eu gosto de me explicar, gente, é de gêmeo, é comunicativo, gêmeo é sincero demais. Então vou fazer um vídeo explicando uma coisa pra vocês sobre o meu trabalho, tá? Quem me conhece desde o início, gente, sabe que eu sempre fui uma pessoa muito legal, sabe? Gi, posso te pagar daqui uma semana? Pode. Gi, reserva minhas peças aí, depois eu te pago tudo junto? Pode. Gi, não saiu o pagamento esse mês, posso te pagar depois? Pode. Gi, pode dividir esse valor aí, eu te pagar aos pouquinhos? Pode. Gi, eu não tenho dinheiro agora pro frete, dá pra dar uma segurada na minha caixa aí até o mês que vem? Pode. Tudo eu dizia amém. Por quê, gente? Porque eu tinha uma insegurança no meu trabalho, eu não sabia empreender, tá? Eu achava que o dinheiro tava seguro. Quando eu reservava 300, digamos assim, eu já reservei 30 peças pra receber depois. Depois de três meses, a pessoa veio me procurar pra pegar a caixa, gente, três meses. E aí, gente, eu comecei com o tempo a entender como seria o meu trabalho, como seria legal pra mim. Eu comecei a seguir perfis lá no Instagram de brechós. E eu comecei a observar como que elas trabalhavam, entendeu? Ah, a gente só recebe em 24 horas. A gente só recebe em 48 horas. Então, eu fui pensando, por que eu tenho que esperar um mês pra receber? Por que que eu não posso receber na hora? Por que que eu tenho que me submeter a isso, sabe? Pô, eu acho que dá pra, né? Pra mim criar aí uma cartela de clientes que compram quando tem o dinheiro na mão, né? Pra pagar na hora. Então, gente, eu fui acumulando muitas clientes que pagavam depois, sabe? E aí, o meu lucro... Eu não via, gente. Eu não via o meu lucro. Porque o meu lucro tava na mão delas, entendeu? Tava naquelas roupas ali reservadas. Eu dizia amém pra tudo, gente. A minha autoestima como empreendedora era lá no pé. Eu tinha uma autoestima muito baixa como empreendedora. Eu não acreditava em mim. Eu tinha medo de não ter clientes, gente. Eu achava, assim, que as clientes não iam mais comprar comigo se eu não reservasse por uma semana pra elas. Se eu exigisse que elas pagassem 24 horas, ninguém ia comprar comigo. Eu tinha esse pensamento, sabe? Então, eu fui deixando as pessoas fazerem o que queriam no meu trabalho, sabe? Eu fui aguentando muita coisa no meu trabalho. E chegou num ponto, gente, que eu enviei uma caixa pra uma pessoa que eu confiava muito. E ela não é pobrezinha, gente. É uma pessoa que tinha dinheiro, poder aquisitivo, sabe? Família boa, né? E aí, eu enviei uma caixa pra ela na confiança, gente. E um frete de 160 reais, tá? 160 reais. Essa pessoa não me pagou, gente. Ela não me pagou. Então, ali... Ali foi uma decepção pra mim, gente. Porque era alguém que eu confiava demais, entendeu? Então, ali eu comecei a mudar, gente. Comecei a mudar, sabe? No início, por exemplo, eu não mostrava furo. Eu não mostrava rasgo. Por quê? Eu tinha medo das pessoas não comprarem as roupas. Sabe o que começou a acontecer, gente? As pessoas começaram a não comprar. Porque chegava com furo, chegava com rasgo. E aí, vinha as reclamações. Aquilo ali me desmontava, gente. Me tirava totalmente o meu ânimo, sabe? Só que eu sabia que eu tava errada. Eu sabia que eu tava errada. Eu devia ter avisado ela que vinha com aquele furo. Que tava com aquele rasgo, entendeu? E eu passei a mudar o meu pensamento. Eu pensei, não. Eu vou passar a ser honesta nos vídeos. Tem um rasguinho. Tem uma manchinha. Tem um descosturado. Você quer? Tô te vendendo. Você não é obrigada a comprar. Então, eu passei a fazer isso nos vídeos. E foi super legal, gente. Porque eu vendo roupa com defeito, entendeu? Por incrível que pareça, eu vendo. Eu vendo a 10, eu vendo a 15, eu vendo. E eu ainda consigo ter lucro. Sabe por quê, gente? Porque eu sou honesta com a pessoa. Tem pessoa... Eu achava, assim, que as pessoas não fossem comprar porque elas tinham que dar um pontinho. Ai, que as pessoas não iam comprar se elas tivessem... Mas não, gente. Tem esse público que compra. Eu vendi esses dias uma camisa amarelada da H&M. E teve uma cliente que falou, Gim, me deixa aquela camisa pra mim. Eu amei aquela camisa. E eu consigo tirar o amarelão dela, sabe? Então, hoje, eu sou mais segura nessa parte. E eu gostei tanto de ser honesta com as clientes, gente. Tanto. É tão bom, gente, sabe? Eu fico tão feliz, assim, quando eu... Depois que eu conseguir falar dos defeitos das peças, sabe? Porque as reclamações, gente, diminuiu horrores. As reclamações de peça com furo, de raso, não existem. Porque eu não dou mais brecha, entendeu? Eu já falo antes. Então, só se chegar lá e eu não ter visto outro furo, entendeu? Mas eu procuro sempre se falar. Então, isso é muito legal. Outra coisa que mudou no meu trabalho. A questão de receber, gente, de querer receber na hora, é uma coisa normal. Quem vende, quem trabalha com vendas, elas querem receber na hora, gente. Eu uso esse dinheiro pra comprar roupa, gente. Eu uso esse dinheiro pra alimentar minha casa, cuidar de dois filhos sozinha. Eu uso esse dinheiro pra isso. E outra coisa, gente, qualquer problema no trabalho tem que ser resolvido com cautela, com educação, entendeu? Ninguém precisa brigar por causa de uma peça de 20 reais que não foi, que ficou. As pessoas acham que só elas garimpam com a gente. Mas não, gente. A gente tem uma cartela de clientes. Eu envio quase 20 caixas por semana. Então, se você somar, dá quase 100 caixas por mês, gente. E outra, onde ficam as roupas das clientes, também ficam roupas que vão ser gravadas. Outra coisa, eu tenho várias Marias. Eu tenho várias Joanas. Eu tenho várias Lucianas. Eu tenho várias Veras. Eu tenho várias pessoas com o mesmo nome. Eu posso me enganar? Posso, entendeu? O meu trabalho não é certinho. E eu acho que tem outras pessoas também que trabalham e que também não são. Porque eu já vi relato de pessoas que não compraram tal coisa e que chegou outras coisas erradas na casa delas. Porque as pessoas falam pra mim também. Bah, olha, Gi, eu já comprei com a fulana lá e chegou roupa rasgada, chegou roupa velha. Ai, Gi, eu também já comprei com a fulana lá e ela me mandou tal coisa que eu nem tinha comprado, entendeu? Então, assim, gente, as pessoas acham que é só no teu trabalho. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, gente, pras pessoas entenderem que nesse trabalho online existem várias falhas. E tem uma falha também que acontece. As pessoas, pra garimpar rápido, elas vão lá e pulam o vídeo. Elas não escutam qual é o número da peça. Essa camisa é a peça 1, mas ela vai lá no WhatsApp e me pede a peça 2, porque ela acha que é o 2, entendeu? Então, eu vou reservar 2 pra ela, mas na verdade ela queria 1, vocês entendem? Então, é muito importante, eu sempre falo, não pulem o vídeo, gente, pra você saber qual é o número da peça, qual é o valor, pra você estar ciente, sabe? E outra coisa, gente, qualquer problema que der no garimpo, não precisa falar mil coisas pra mim, falar injustiça, isso e aquilo. Resolve, gente. A gente tá falando de peças usadas, de moda sustentável, a gente tá falando de roupas de 100, de 200 reais, entendeu? Pra mim te devolver 20 reais, pra mim te devolver 30 reais, não tem problema, gente. Eu acho que as pessoas têm que vir com mais amor no coração. Elas acham que tu manda uma peça errada, porque tu quer. Ah, vou colocar essa toalha aqui nos garimpos da Maria lá, porque eu quero, porque eu quero que a Maria receba uma... Não, gente. E outra coisa que acontece, tá? Outra coisa que acontece, se eu mando uma peça a mais, né? Mandei os teus garimpos, chegou na tua casa, uma peça que não é tua, eu não vou te cobrar. Eu não vou te cobrar. Eu simplesmente vou ter que arrumar meu erro como? Como que eu arrumo esse tipo de erro, tá? Se essa roupa que eu te mandei é de uma outra cliente, eu não vou pedir pra você gastar com frete e me enviar de volta. Não, você fica com a peça pra você, porque eu errei, né? Não precisa nem me pagar. Eu vou lá na cliente, né? Vou assumir o meu erro, vou dizer, olha, fulana, infelizmente, eu mandei tua peça pra uma outra cliente. Como é que a gente pode resolver? Eu te dou o reembolso, você desconta no frete, ou eu posso te mandar uma outra peça? Porque aconteceu isso, gente. E eu mandei outra peça pra cliente, tá? Então, tudo é resolvível. Só que as pessoas, elas vêm comprar contigo achando que tu faz os erros porque tu quer. Ah, ela errou porque ela quis. Gente, isso aqui não é gravado. Aliás, isso aqui não é ao vivo, isso aqui é gravado, tá? São gravados. Quando vocês estão me pedindo as peças à noite, muitas vezes eu tô no banheiro, muitas vezes eu tô lavando louça, muitas vezes eu tô jantando, muitas vezes eu já tô comendo. E se eu não pegar o caderno e anotar na hora, por isso que eu tiro um tempo muitas vezes, né? Geralmente, quando eu posto vídeo, eu fico com o caderno na mão e uma caneta e fico ali no WhatsApp pegando os pedidos, né? Peça 1 já anoto, peça 2 já anoto, né? Se eu falar pra você assim, ah, tá, eu vou anotar aqui e eu não anotar na hora, eu posso não anotar e posso achar que aquela peça não foi comprada. Entendeu? Então, eu posso vir a vender de novo. Por quê? Porque eu não anotei teu nome na hora ali. Porque eu acho que ela tá livre, entendeu? Então, acontece muito disso. Tudo tem que ser muito milenicamente anotado. Outra coisa, gente, não dá pra me comparar com outras brechonistas. Tem brechonistas, tem muita gente que compra com pessoas aqui do Sul que ganha roupa de igreja, né? Frequenta igrejas, ganha roupa das irmãs lá pra vender no brechó dela. Então, ela consegue vender mais barato. Ela consegue dar mais prazo pra receber, né? Porque ela não precisa tanto dinheiro pra comprar roupa, né? Porque ela tá ganhando muitas vezes. Outras, tem marido, tem filha que ajuda, né? Eu não tenho, gente. Minha filha tem dez, meu filho tem três. Eles ficam o dia inteiro na escola, entendeu? Então, quando eles chegam, o meu trabalho tá quase se encerrando ali de ficar lá no brechó, né? Porque eles chegam cinco horas da tarde. Então, eu vou até mais sete. Aí, eu gravo, largo no canal e entro pra dentro, né? Aí, eu vou fazer minhas coisas. E quando vocês começam a me pedir no WhatsApp, eu seguro o celular ali e fico no WhatsApp respondendo, tá? Outra coisa, gente. Eu já botei alguém pra me ajudar aqui, tá? Já coloquei alguém pra me ajudar aqui. Só que não dá muito certo, gente. Pra vocês verem, eu trabalho dentro de casa. Como que eu vou pegar uma pessoa estranha, gente, e botar dentro do meu pátio pra ficar dentro do meu brechó pra trabalhar comigo se eu não conheço a pessoa, entendeu? É muito complicado, gente. Vocês não pensem que eu não queria ter alguém aqui me ajudando, gente. Eu queria muito ter alguém me ajudando. Só que eu não sei quem pegar pra trabalhar, entendeu? Hoje em dia, o mundo tá muito perdido. A gente não sabe com quem que a gente tá lidando, sabe? Daqui a pouco a pessoa te bota na justiça, trabalha um ano contigo e quer receber 10 mil, entendeu? As pessoas são muito maldosas, sabe? Então, eu fico receiosa. Então, eu vou fazendo conforme eu posso. Muitas vezes, eu demoro pra responder no WhatsApp porque eu simplesmente larguei o celular pra poder ir arrumar uma caixinha. Eu larguei o celular pra poder lavar uma louça. Então, a minha vida é assim, gente. É tentando conciliar o trabalho com a casa, com os meus filhos, entendeu? Ontem, por exemplo, eu não postei vídeo. Por quê? Porque eu não estava bem. Porque uma pessoa veio no WhatsApp e me enchei de osso porque deu uma falha na comunicação. Ela queria três peças e eu achei que ela tava trocando os números, entendeu? Tipo, ah, eu revi o vídeo e eu quero tal os números. Eu não entendi que ela queria todas as peças que ela tinha me pedido. E são coisas tão pequenas, gente. Tão pequenas. Do fundo do meu coração, gente. Não façam isso. Não briguem com a brechonista porque, ah, ela esqueceu de botar duas pecinhas na sua caixa. Gente, isso é tão ruim pra gente. É tão desmotivador, sabe? E outra coisa, não fiquem braba da gente achar, da gente querer receber logo, gente. Sabe? Da gente ter vendido a peça pra outra pessoa. Por exemplo, assim, gente. Ah, eu quero fulana, eu quero a peça 1, a peça 2. Ah, eu já vendi. Tem gente que fica braba. Tem gente que fica braba. Ela acha que nunca consegue as peças porque a gente não quer vender pra elas. Mas não é assim que funciona, gente. Talvez tu tenha chegado tarde demais, sabe? Talvez tu tenha chegado tarde e aquela peça já saiu. Então, as pessoas têm que saber entender. É assim o garimpo, né? Eu não posso chegar lá no bazar e falar assim, ai, eu quero aquela bota. Se eu der bobeira, chega outra brechonista e pega aquela bota. E eu não posso exigir que aquela bota seja minha, entendeu? Porque aquela brechonista chegou primeiro e garimpou a bota pra ela. Então, tem que ter, gente, uma maturidade pra garimpar. Sabe? Não é fácil garimpar. Nem sempre tu vai querer. Eu nem sabia que as minhas clientes garimpavam com outras pessoas. Tem gente que me relatou que garimpa com 8 pessoas, gente. 8 pessoas. Por quê? Porque elas saem ali, né, garimpando o que elas querem. Bom, eu quero cachecol. Vou perguntar pra Giza. A Giza não tem. Vou perguntar pra Maria. A Maria também não tem. Então, elas vão procurando brechonistas pra conseguir aquele cachecol, né? Aquela roupa que elas querem. Então, muitas vezes, elas compram de várias pessoas. Tá? E essa questão, gente, de erro, de mandar peça errada, isso não é do meu trabalho. Isso é de várias, entendeu? Vários trabalhos. Eu já vi lives no Instagram de brechós grande onde as pessoas falam Ai, fulano, eu te mandei errado a peça. Ai, fulano, eu esqueci de te enviar. Gente, isso é normal no nosso trabalho. Sabe? É normal. Não ache que, ai, o trabalho dela que não é legal. Gente, o trabalho das outras pessoas também tem falhas que me relatam. Tem cliente que traz pra mim. Vocês acham que não? Ai, Giza, eu tava comprando do a fulana lá que faz vídeo igual tu, mas a fulana me xingou. A fulana falou assim comigo, foi grossa comigo. Ai, Giza, eu comprei da fulana, mas a fulana me mandou tal coisa no lugar das minhas roupas que nem eram minhas. Acontece, gente. E eu penso, ufa, ainda bem que elas erram, porque eu achava que era só eu que errava, né? Mas não. Então, gente, eu só quero pedir nesse vídeo pra que as pessoas tenham mais paciência. Elas não achem que, ai, ela vai ficar com o meu dinheiro. Ela não me mandou aquela blusa porque ela me roubou. Ela vai ficar com meus 20 reais. Não existe isso, gente. Não existe. Se chegar lá na tua casa e faltar uma peça, eu te devolvo aquele dinheiro daquela peça que faltou ou você deixa em crédito porque, assim, as pessoas estão sempre garimpando, né, gente? Não adianta você dizer assim, ai, hoje eu não vou garimpar mais. Teve cliente que falou assim pra mim, ai, gente, eu vou dar um tempo de garimpar, eu não quero mais garimpar porque eu vou fazer tal coisa na minha vida e eu não vou mais poder garimpar. Dá uma semana e ela volta a garimpar, gente. Tá? Então, é isso que acontece. E as pessoas têm que entender, sabe? As pessoas têm que entender. E eu gosto de ser clara, gente. Me julguem. Eu gosto de falar. Eu gosto de explicar, gente. Eu gosto de explicar. Porque eu gosto que as pessoas me expliquem as coisas, entendeu? Eu gosto que as pessoas me expliquem. Olha, Gisa, eu tô te falando que hoje eu não vou poder pagar por isso. Eu gosto, sabe? E eu acho que tem que ser assim, gente. Uma empresa só dá certo assim. Eu tô há dois anos e meio vendendo roupa, gente. Eu comecei trabalhando de um jeito e ao meio do caminho eu fui mudando a minha tática de trabalho, entendeu? Porque eu tava vendo que o jeito que eu tava trabalhando antes, sendo mais legal, deixando reserva por um mês, fazendo em duas vezes, não tava dando certo, gente. A minha autoestima como empreendedora tava muito baixa. Muito baixa. A minha autoconfiança não existia, gente. Eu era uma pessoa que eu não confiava em mim. Eu achava que eu ia viver assim nessa pindaíba pro resto da vida, gente. Ou eu aceito. E não adianta eu chegar no bazar e falar lá no bazar eu vim buscar sem peças. E eu sou a Gisa Costa da dica. Eu tenho 30 mil seguidores. Eu tenho mais de 4 milhões e meio de visualizações. Vocês não vão confiar em mim? Vocês acham que eu não vou pagar isso aí sem peça semana que vem? Eles não vão me vender, gente. Não importa quem sou eu, entendeu? É regras do bazar. Garimpou, pagou, levou. Vocês entenderam? Não importa. As pessoas vêm comprar contigo uma, duas vezes. Elas já querem que tu confie nelas. Elas já querem que tu confies nelas. Só que a confiança é com o tempo, gente. É com o tempo. Quem sabe se tu for minha cliente 3, 4, né? A partir de 4, 5 vezes eu não confio em você. Eu não deixo pra você pagar daqui um mês, entendeu? Porque eu já te conheço, eu já tenho uma confiança, né? Isso, gente. É por isso que eu mudei, entendeu? Foram por causa de várias coisas que aconteceram no meu trabalho nesses dois anos e meio, quase três anos que estamos aí vendendo roupa, que eu mudei, sabe? Que eu mudei. Eu passei a ser mais honesta, mostrar os defeitos, né? Eu comecei a aceitar as críticas, né? Tipo, ai, olha, veio uma roupa assim, não tem problema. Eu te reembolso. Me manda a peça de novo. Ah, foi uma peça que não era sua, não tem problema. Fica pra você, doa pra alguém, não precisa me pagar. Eu nunca exigi que me pagasse quando eu mando uma peça errada, porque o erro foi meu, entendeu? Todo erro que é meu, gente, eu conserto. Mandei uma caixa pra você, errei o número da tua casa, voltou pra cá, quem que vai pagar o prejuízo? Sou eu. Eu não vou te cobrar outro frete, eu vou te reembol, eu vou mandar pra tua caixa e eu vou arcar com o frete, porque o erro foi meu. Quem botou o número errado da casa? Fui eu. E já aconteceu, meu, gente, já aconteceu de eu ter que pagar frete porque eu me botei um nome errado. Aliás, nem fui eu, é a pessoa que trabalhava comigo na época, que é ela que anotava, né? Então, tem tudo isso, gente, pra vocês verem que tudo é resolvido, tá? E uma coisa, gente, o meu diferencial, eu falo as coisas. Isso, gente, é sobre ter passado por muitas coisas, e eu sei que muita brechonista vai se identificar comigo, gente, muita gente vai pensar, poxa vida, eu queria ter essa coragem, eu tô passando por isso. Eu tô com várias clientes pra me pagar e elas não me pagam. É desgastante a gente ter que tá cobrando, a gente tem que tá chamando quando que você vai depositar, quando que vai entrar o dinheiro. Eu não quero isso pra mim, gente. Eu amo o meu canal, você sabe, gente, que eu adoro gravar. Eu gravo tão naturalmente, gente, que tem gente que acha que eu tô ao vivo. Eu tenho certeza que você tá achando que eu tô ao vivo agora, né? Mas eu não tô ao vivo, eu tô gravando esse vídeo pra você. Porque eu amo tanto gravar, me comunicar, gente. Eu tô sempre no meu Instagram, eu tô sempre lá no Tico e o Teco, lá, gravando os meus videozinhos. Eu sou assim, gente. Eu gosto de gravar. Eu amo gravar, entendeu? Eu me preocupo em gravar. Se eu vou sair pra um passeio que vai levar dois dias, eu levo dois vídeos comigo, gente. Pra vocês não ficar sem vídeo, pra mim não deixar de vender, entendeu? Porque é importante pra mim. É importante pra mim estar aqui gravando pra vocês, sabe? Eu sei que é o meu trabalho e quando eu não gravo eu sinto falta, gente. Eu não fico um dia sem gravar, eu já sinto falta. Parece assim que, nossa, parece que eu tô abandonando o meu trabalho, sabe? Porque é tão natural eu gravar, né? Mas é isso, meu povo. Então você tem 24 vídeos no mês pra poder garimpar, né? Só que às vezes as pessoas não garimpam contigo porque elas estão garimpando com outras pessoas e elas querem que tu entenda que aquelas roupas que ela pagou tem que ficar aqui um mês, né? Mas enquanto isso elas estão garimpando com outras. É complicado, gente, tá? Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham entendido pras clientes novas que chegaram. Isso aqui é só pra entender um pouco do meu trabalho, como que funciona, tá? Qualquer dúvida, gente, me chama no WhatsApp no 05199-666-7813, tá? Chama lá, gente, que eu te dou, explico certinho como funciona, as regras. As regras estão na descrição do canal também, tá? Como é que faz pra ganhar dinheiro.